Uma boa tarde galera do Youtube, aqui é o professor Rodrigo novamente com vocês. Bom, telefones para contato de aulas de violão popular, guitarra flamenca, violão clássico, contrabaixo, guitarra eletrônica, banjo, cavaco e bandolim. Só falar com o professor Rodrigo Muzic pelos telefones de contato celular 86500982 ou convencionais 37346520 ou 31861929 em toda a cidade do Rio de Janeiro. Bom, 86500982 celular ou 37346520 convencional ou 31861929. Repetindo novamente telefones de contato. O 31861929. Obrigado aí pela participação. Vamos ficar agora com a música Quando Te Vi de Beto Guedes, interpretada pela minha pessoa. Vamos lá. Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas, tudo isso não tem valor. Sem ter você, sem você, sem você, nem o som da mais linda melodia, nem os versos desta canção irão valer. Tem o perfume de todas as rosas, é igual a doce presença do seu amor. O amor estava aqui, mas eu nunca sabia, o amor estava aqui, mas eu nunca sabia, o dia se revelou. Quando Te Vi, tem o perfume de todas as rosas, é igual a doce presença do seu amor. O amor estava aqui, mas eu nunca sabia, o amor estava aqui, mas eu nunca sabia, o que um dia se revelou. Quando Te Vi, tem o perfume de todas as rosas, é igual a doce presença do seu amor. Tchau. 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 Tchau.